Vamos te mostrar agora como fazer panquecas. E aí você pode escolher que versão que você quer de recheio. Vamos fazer hoje o de linguiça, mas depois a parte da ideia também que a Pamela mostrou pra gente na mesa, pode refogar um brócolis, colocar um requeijão light e tá pronto uma outra versão. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos anotar os ingredientes? Gente, a massa da panqueca a gente vai disponibilizar no site pra quem quiser. A gente já fez aqui milhares de vezes, por isso que a gente vai fazer hoje, tá? Isso. Olha, mas se você não tiver a receita, no site você pega. O recheio que a gente vai fazer hoje é de linguiça fresca. A gente vai usar, ó, três colheres de sopa de azeite, uma cebola picada, um alho poró picado, 500 gramas de linguiça fresca, se você perceber, tá sem a tripinha já, tá? Isso. Dois tomates picados, meia xícara de chá de azeitonas, claro que sem caroço, e 200 gramas de requeijão cremoso. Esse é daquela bisnaga, não é aquele de copo que a gente usa no café da manhã. É, não, esse é aquele, isso. E aí? Kátia, aqui, vamos tudo na panela, que é tão difícil, que não precisa refogar assim, nada, só colocar tudo aqui, ó. Super simples, vou colocar o azeite, aí vem na sequência da cebola. Cebola. Isso. Aqui você tá fazendo com a linguiça fresca, até pra sair daquela história da linguiça calabresa. Isso, que todo mundo só usa, verdade. Tá, vale o poró? Aqui, não, aqui eu já venho com a linguiçinha. Tá. Deixa eu colocar. Essa linguiça você escolheu uma que tivesse menos gordura também, né? Isso, Kátia, tem que pegar assim uma de qualidade. Hoje em dia já tem a que é de lombo, tem de frango, quem quiser é só usar. Tá. Aqui, Kátia, ó, eu dou uma soltada nela. Super simples. Se você fosse fazer no fogo, você levaria mais ou menos uns 35, 40 minutos, até ela tá totalmente cozida e macia. E na panela de pressão? Começou a chiar, Kátia, cinco minutos. Cinco? Não acredita só isso? Olha que facinho. Menina, que rápido! Olha o poró. Olha o poró. E assim, você vê que não vai água, não vai nada. Mas só o líquido do cálido, isso falta? Isso, o tomate. Esse bagó? Não, esse não. O requeijão? Aí o requeijão, depois que você começou a chiar cinco minutinhos, deixa sair toda a pressão, aí você mistura o requeijão. Deixa eu perguntar uma coisa. Pergunta. Você vai fechar desse jeitinho, não vai pegar no fundo, não? Não. Às vezes dá uma pegadinha de nada. Focinho? Isso. Mas não é, não, você vai ver que fica até um caldinho. E não precisa deixar a linguiça começar a dourar também. Não, Kátia. Não? Não tem, olha lá, nossa, ó, pronto. Ah, tá aqui, ó, pronto. Aí começou a chiar cinco minutinhos. Se soltar muita gordura, você coloca numa peneira, deixa escorrer um pouquinho, mistura o requeijão e fica assim, cremoso. Ah, mas fica bom, hein? Esse recheio, ele tá gelado, né? Então aí, no caso, tem que ter o quente. Ah, consegui hoje. Vamos montar? Vamos. Então vamos lá. Massinha de panqueca e o molho que a gente tá acostumado. Pode ser branco ou verde. Isso, ó, aqui tem quadrada. Hoje tem vários tipos de frigideira, você pode escolher, né, ó. Super simples. Deixa eu pegar uma colherzinha. Ó, aqui já tá o requeijão. Quem gostar mais de requeijão, pode colocar isso. Mas eu tiro ela depois daqueles cinco minutos do fogo, já coloco o requeijão com ela quente ou espera esfriar? Não, pode colocar com ela quente. Isso aí, lá. O que que vai acontecer, Cátia? Ele vai absorver o requeijão, sabe? Vai ficar aquela coisa ruim. Sabe? Você é que ninguém vai resistir. Não, ó. Só enrolar bonitinha. Aqui eu já tenho mariné, que você pega pra mim, por favor. Ah, mas eu esquento no meu prato. Ah, não, eu já tenho uma de cada sabor pra você. Ai, mas você é ligeira. Quando é ligeira, é outra coisa. E eu achando que eu vou esquentar no micro-ondas rapidinho, ó? Não, já tá quentinha a sua. Ó. Aquele de brócolis, você refogou o brócolis e colocou o refeijão? Não, Cátia, eu coloquei tudo na panela de pressão. Até se quiser, depois a gente disponibiliza no site também o recheio. Tá bom, tá bom. Né? Porque é tudo na panela de pressão, chiou, 2 minutos. Tudo de uma vez, chiou, tá pronto. Tá. Então eu vou falar só os ingredientes, porque é o mesmo processo que a gente usou da linguiça. Ah, dá tempo. O azeite, que são duas colheres de sopa de azeite, uma cebola picada, dois dentes de alho, um brócolis, aquele ninja, sabe o que é pequenininho? As florzinhas são menores? É, que ele fica mais bonitinho. Sal e pimenta, meia xícara de chá de azeitonas pretas e uma xícara de chá de requeijão. Tudo igual, só molha. Olha que simples, não é? Tira a linguiça e coloca o brócolis. E isso, brócolis. Só o tempo que é chiou, 2 minutinhos, né? Tá pronto. Aí, essa de linguiça fresca, eu vou colocar o molho vermelho. Tá. E a de brócolis, eu coloquei o molhinho branco. E aí, vou esquentar e vou ter esse resultado aqui, né? Aí, se você quiser colocar um parmesão, né? Mais um pouquinho de requeijão. E na cara fica boa, hein? Olha lá. E fica gordinha essa panqueca, hein? É, eu fiz bem caprichada, né? Eu vou cortar ao meio, pra vocês poderem ver como fica. Olha. Você, olha lá. Que fatura. Aqui, eu vou pôr um parmesão, só levar pra gratinar. Quem não quiser, Kátia, levar no forno, pode pôr no micro-ondas. Hoje é tão simples, prático. Pode, é verdade. É que eu tô vindo. A panqueca tá ganhando de mim de 10 a 0. Tô tentando pôr as duas aqui, mas tá difícil. Ah, conseguiu. Agora foi. Olha lá, bem recheadinha. Eu nunca comi panqueca com linguiça fresca. Eu adoro linguiça fresca. Deixa eu ver. Hum, que bom. E ela não fica assim, ela fica no ponto, né? A linguiça, ela não desmancha demais, fica com textura. Tá bom, hein? Deixa eu ver esse brócolis. Nossa, muito bom. Pra quem não consome carne, né? Então, isso, pode substituir. Nossa, mas a linguiça é boa. Não é boa? Fica boa. É babando. Hum, muito bom. Não é bom? E a azeitona preta dá um sabor, assim, junto com azeite, né? Fica bem... Quantos minutinhos você deixou no meio? De brócolis, dois minutos. Dois minutos. Cheou dois minutos. Isso, senão... Muito bom, hein? Ai, que bom que você gostou. Fica em paz no meio, quando eu já... Volto já.